O bioma do cerrado é responsável por 5% da biodiversidade do planeta e é uma das savanas mais ricas do mundo, segundo o Ministério do Meio Ambiente. No Brasil, ele ocupa 24% do território nacional, mas é também uma das áreas mais ameaçadas do país. Apenas 8,2% da área é protegida por unidades de conservação. Segundo estimativas do governo federal, o total acumulado de desmatamento no cerrado, entre 2002 e 2008, foi de 85 mil quilômetros quadrados. O cerrado está sendo devastado. Tem que ter medidas muito fortes de fiscalização, de impedir que o cerrado vire carvão, de criar unidades de conservação e, num determinado prazo, quem não se regularizar, do ponto de vista ambiental e fundiário, vai ter suspenso crédito. Isso é a mesma coisa que foi feita na Amazônia e funcionou. Mas você tem que ter um prazo para isso acontecer e medidas de apoio para que todos se regularizem. Entre as ações para o alcance da meta, está a escolha de 20 municípios com maior grau de desmatamento para a implantação do PP Cerrado. Ainda estão previstas ações de prevenção e combate aos incêndios florestais. E a concessão de crédito rural a produtores que respeitam o meio ambiente. Hoje, metade do carvão vegetal vem de mata nativa, o que destrói a biodiversidade e emite uma quantidade de CO2 brutal. Então, nós estamos apertando para que, a partir de 2013, as empresas que continuem transformando o cerrado em carvão, elas vão ter punições, multas e cortes de crédito. E, no entanto, vamos abrir linhas de financiamento do governo para plantio de florestas energéticas, florestas comerciais e, por outro lado, diminuir o imposto, desonerar o carvão vegetal que venha de mata plantada, de mata comprovadamente plantada, plano de manejo, para ser usada como lenha ou carvão, preservando a floresta nativa.